A mente por amor A gente põe a mão Isso é louça? Ah, meu filho Ah, meu filhinho, que saudade Somente por amor A gente põe a mão O fogo da paixão Deixa-se queimar Somente por amor Movemos terra e céus Rascando sete véus Viva comigo até o fim Porque eu sou seu abrigo Não tem mais perigo Fica comigo Namora comigo até o fim Meu Zé Meu marido pra toda a vida Minha Isabel Minha mulher Agora e sempre Namora comigo até o fim Fica comigo Namora comigo Casa comigo Mãora comigo até o fim 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 E aí? Eu não acredito, eu não acredito. Caminha, você se arrependeu. Você merece a chance que Jorginho e Nina estão te dando. Eu não esperava. Não. Eu não esperava. Não. Ai. Eu não sei. Quem são as mãos? As minhas mãos. Estão parecendo a você, filho. A operação acabou. Acabou. A operação acabou. Quem é a mãe? Eu. Eu. Correu tudo bem. Ele já estava ótimo. Vai crescer sem problemas. É Júlio. Ele é José Carlos Alencar Julio. Ele é Júlio Alencar Julio. Ele é Júlio. Cora Lourdes. Cora Lourdes. Cora Lourdes. Cora Lourdes. Danilo? Meu filho. Por que? Por que? Tu me encontrou. Por que? Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, tu me encontrou. A culpa é minha. É, meu amor, a culpa é minha. Não, não. Eu não podia ter deixado tu ali sozinha com o Jandir. Eu que errei. Eu tinha que ter carregado vocês tudo comigo. Quando eu fui para a Erika, eu devia ter levado vocês comigo. Como é que eu deixei tu sozinha? Um pequenininho sujante. Me perdoa, pelo amor de Deus. A senhora não fez nada errado. Não precisa pedir perdão pra mim. Filho, acho que não fez nada errado. Não foi culpa da senhora, não. Filho. Mas agora? Agora eu tô aqui. Mãe. Tua mãe tá aqui. Tua mãe tá aqui. Eu te amo, meu amor. Amor, eu te amo. Eu sempre te amo tanto. Tanto, tanto, todos os dias. Se a voz da noite responder. Ah, meu amor. Onde estou eu? Onde está você? Estamos cá dentro de nós. Ah, meu filho. Ai, meu filhinho, que saudade. Ai, quanto tempo. Onde estará o meu amor? Ai, meu amor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.